Música Oi gente, que é visto? Tendo muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês O quarto, quarto, quarto episódio Da nossa série de Parkour Tropical Esqueceu o nome Fala Matheus, agora é a hora que você fala Só entre agora Desculpa Tô esperando Matheus Ah, era pra eu falar agora? Era, fala aí Não, e fala aí pessoal Firmeza que é o Matheus Meu Deus, sensacional essa entrada Do Matheus, triunfal, meu Deus Mas ok galera, estamos aqui em mais um episódio Da nossa série maravilhosa, linda que vocês estão apoiando Gente, tá tipo assim Tá quase 40 graus Aí o Matheus falou assim É... Ah, eu vou gravar o vídeo sem camiseta, putz, tem que ter face cam Ah, eu vou deixar o anti-odor ligado Putz, vai estragar o áudio Ou seja, Matheus Matheus está... Matheus está morta Não, calma aí Fala direito, né Olha aqui, Matheus O quê? Muito importante informação Pikachu 3000 foi construído por aliens Credo Tenho medo de alien Vai, Pikachu Acabou a minha espada, sabia? Minha espada de repulsão acabou Bem triste Ah, boa Agora você tem uma maçã Fica aqui na sua mão Não Deixa eu ver Mostra Nossa Ah, então estou certo Ok Ah, isso aqui é iogurte, cara Tá, falou que isso é muito importante E tem leite aqui Eu peguei um leite Welcome to Tropical Land Chegamos no parque Olha que legal Nossa Eu quero ir na roda gigante Já era Pai, pai Eu quero ir na montanha rosa Nossa, eu vou nessa rodona aqui Matheus, volta aqui Senão você vai se perder Matheus Matheus Estou voltando Espera Espera que eu estou voltando Estou pulando igual um louco Ok, ok, ok Galera Olha esse parque de diversões Ok Diversões O que a gente vai fazer primeiro, Matheus? Não é versões, é diversões Diversões, ok Agora sim Comida de graça, Matheus Aqui você pode pegar um monte de comida de graça, cara Boa, deixa eu ver Ah, não tem nada aqui Ah, você está me trolando Pega aqui Pega aqui, ó Metade, metade Nossa, eu vou comer muita melão Melão Se você pegar todas Melancia, velho Comi bastante Ah, acho que esse daqui é o Hum E agora? A gente tem que ir para a direita ou para a esquerda? Ah, esse daqui é o Pikachu 3000, Matheus Só que tem que pegar todas as chaves Nove chaves Ah, a gente tem que pegar Não pode ir, não clica, não clica Não pode ir no pressurpreit, Matheus Cuidado Vem cá Ah, tá, e se eu pisar Vamos então? Hã? Se eu pisar Ah, eu te dou um tiro na cara Ah, desculpa Ok, vamos lá, Matheus Vamos ir por aqui então Primeiro assim, direita, bora Bora, bora, bora Ok, isso daqui Ó, aqui, aqui, ó Sharp Yellow key Sharp shooter Vamos lá Essa é a chave Amarela Amarela É... Fique Tem arco Nossa, que legal Eita, vamos brincar de flechinha Tem que acertar aonde? Calma, amigo Você tá falando aqui Você tem que ficar no bagulho vermelho Estou E acertar todas... Ah, mas tem um baú na minha frente, velho Agora tem uma cabeça Tem que acertar todas as... Ah! Meu Deus, caímos! Aí, velho Tá Apertei o botão Eita, tem um comando aqui Errou Foi os dois trouxas Meu Deus Mas ok, caraca Eu tô mó feliz que a gente ia acertar os arcos O quê? Tava feliz Pera, pera Deixa de primeiro, Matheus Pelo amor de Deus Tá gaguejando hoje, amiga Tá gaguejando? Pera, deixa eu conseguir Aí, consegui Ah, mas o treco é muito rápido, velho Não dá Ah, meu Deus É muito difícil, Matheus Calma Desisto Primeira chave Desisto Ah, tem que esperar sair a outra madeira ali, velho Tem que esperar sair o pau ali É muito... É muito rápido Calma Aí... Ah! Quase que eu consegui Ah, não Ó, Matheus Se concentra Vai Vai Ah, não Mano, o Matheus é muito ruim Ele consegue ser pior que eu Conseguiu? Não Ah, não Ah, mano É muito difícil Aê, chupa Mentiu Mentiu, mentiu Mentira, sério? Passei já, filha Ah, não Calma, última atendativa Vamos lá Ok Ah Caraca, tô quase caindo nesse treco Ah, não Ah, não Meu Deus, esse bagulho é muito difícil, velho Calma, Matheus Me espere Me espere, meu Tô esperando Ah Ah Consegui Boa Ah, tinha que passar pra cá, ó Hã? A gente é muito burro Sério? Sim O que? Tá vendo aqueles espaços ali que tem a cerca? Hum Então Eu fui nesse daqui e depois eu fui pra... Tá, Dani, você vai Sério que você fez isso? Eu não fiz isso, não Ô, ô, ô Para de apertar o negócio Calma Aqui é um de cada vez Você fez igual eu Acho que alguém Alguém caiu monstruosamente Mas ok, vamos lá Ah, não dá pra... Ok, vamos lá Pera, Matheus Onde cada vez? Vai, ô Organizadora Ah, tem um outro aqui, ó Pronto Cabeça de bagre Pera Não consigo Oh, eu consegui, consegui, consegui Yeah 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 O que que eu peguei? Eu peguei Ah, eu peguei a chave amarela, Matheus Palmas pra mim, Matheus Pera Ah, eu não consigo sair daqui desse buraco Como não? Não sei, meu carinha não quer pular Tem que pular aqui Por que, Matheus? Ai, boa, muito bem Difícil pular nesses negócios Muito bem Ok Agora vai encontrar o resto das outras case Que é isso? Oh, abre a porta, Mariquinha Eu não abro, não Caraca Cheguei Esse foi o primeiro Foi amarelinho De boa, tranquilo Nossa, que desafiado Sim, deixa eu guardar aqui de boa Vamos ao próximo, então, Matheus Você não come logo essa maçã aí? Eu tenho várias Hum Ah, meu Deus Sabe o que aconteceu, galera? A mesma coisa que aconteceu da outra vez Você lembra? O que? A minha facecam Parou de funcionar Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Parou de gravar Por quê? Por quê? Porque tá cheio o cartão E agora eu tô recolocando Matheus Fala alguma coisa aí Você é uma doida Eu sou Yeah Oh, agora a gente vai pegar a chave roxa, tá? A roxa? Sim Ou você quer pegar a azul Você escolhe É... Eu quero ir na azul Porque eu sou do contra Azul, mas eu quero ir na roxa Tá bom, então vamos na roxa, vai Ok, roxa Não, mas eu quero ir na azul Então a gente vai na roxa, vai Ok Olha, Matheus O quê? Roller coaster Deixa eu ler isso aqui Deixa eu ler As regras Deixa eu ler as regras, Matheus Não, não vai ainda Tá, não fui Não, você tem que ir na frente Ah, o carrinho foi Ah, não, esqueci Ok, vamos lá Vai Nessa Nessa montanha russa Você precisa encontrar A chave roxa E na Na ordem Pra poder É... Vai, minha filha Desembucha Ah, entendi Aqui, ó, Matheus Tem uma chave Só que essa chave Ela tá escondida No meio do percurso Em um baú E a gente tem que pegar ela Enquanto tá funcionando Se a gente não conseguir A gente tem que ir de novo Como é que é? Ó, no meio do percurso Tem um baú Que a gente tem que pegar a chave Tipo, enquanto tá andando Tem que pegar a chave Se não conseguir Pra ir de novo Ah, então é Jogou, fui Peraí, cadê meu carrinho? Nossa, roubou meu carrinho Opa Vê se você consegue Calma aí, vai tá onde Essa chave? Não, não falou Falou que tá em algum lugar Do percurso Tá Ah, eu não tô vendo nada Vamos lá, percurso Achou um baú Ah, você me atrapalhou Pera, eu tô voltando? Você pulou uma parte do bagulho Mas ok Pera, eu caí aqui Ok, peguei Peguei no embalo Achou a chave? Achei, achei, achei Achei, tô vendo onde é Tô vendo onde é Me fala A gente vai ter que ir de novo Eu já tô voltando Eu fui no final Volta Não tem nada aqui Ah Chegou Volta Não dá pra subir Dá? Deve dar Vai Vamos Tem a chave Anda carrinho Anda carrinho Vai 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 Matheus Cadê a chave? Me fala que ela tá Aqui subindo ali Tem uma ali em cima Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, tá Peguei Boa, peguei Peguei Aí, agora a gente tem que voltar Agora a gente tá voltando Muito bem, Matheus Não, tá certo isso aqui? Tá certo Pera Tá certo, certeza absoluta Aqui é a saída É o final do percurso aqui Tá, leia aí Ah Não dá pra sair Você encontra O chat If you haven't Go back to try Ah, eu achei Eu achei Eu achei Eu achei, amigo Ai, ai Tem que voltar Ah, não Vou pular a cerca Tô nem aí Pulei Esse é o cara Que pula a cerca Calma Eu me fiquei preso De novo Ah, não Ok Boa, galera Encontramos A chave Ruxa Sensacional Quanta chave a gente já tem? Duas? Duas São quantas? Quatro? Seis Que falou lá Se não me engano Deixa eu voltar aqui Pra ver quantas chaves que são Ah Deixa eu encontrar aqui São seis Deixa eu ver Quanto que tá escrito aqui São nove chaves São nove chaves Nossa chaves pra caramba Chaves pra caramba Eita priula O que foi? Nada Ok Ahm Matheus Ahn Eu tenho uma notícia O que? Acabou? Acabou Ah, não Mano, isso aqui passa muito rápido, né, Matheus? Sim, e agora? Agora Agora a gente vai esperar pro dia de manhã Porque tá ficando de noite O parque vai fechar, não é mesmo? Hein? Tá bom Meu Deus, Matheus O que? Você tá ali, você tá ali Você olhou aqui, olha Scare Aonde? Scare Em inglês Olha aquela construção Aonde? Ah, tá ali, em vermelho É Sabe o que significa Scare? O que? Medo Eita Caraca, galera A gente chega lá Sim, sim Então, galera Por favor, apoia com like essa série Porque a gente tá gostando Eu e Matheus A gente tá gostando tanto de gravar Que o bagulho passa assim, ó A gente nem percebeu Mas ok, galera Tá muito louco Sim Nossa, eu tô com calana Eu também Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like, se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou Falou